E aí pessoal, bom dia! Aqui é o Márcio do Cantinho de Casa novamente e hoje pessoal gostaria de mostrar pra vocês essa que foi a pior praga que eu já tive no meu pomar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí essas formiguinhas pessoal, mas elas tomam conta dos seus vasos, tá? E como eu já comentei com vocês anteriormente elas atraem outras pragas também. Então nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês como que eu consigo fazer o controle, eu consegui eliminar elas por um bom tempo do meu pomar, tá? De uma forma bem prática e fácil, viu? Como vocês podem ver aqui pessoal, eu uso a argilha expandida em cima do vaso e elas adoram esconder nesse tipo de material, tá? Poderia ser folhas, poderia ser outra coisa. Olha quanta formiga, pessoal! Olha quanta formiga aqui, ó! Olha lá, olha quanta formiga! Olha quanta formiga, pessoal! Olha quanta formiga! E elas atraem, pessoal, pulgão, pipugões, coxilhas... Pessoal, eu já usei diversos métodos naturais pra resolver o problema e nenhum deles surtiu o efeito que eu esperava, tá? Já usei canela, já usei cravo da Índia e nenhum deles funcionou pra mim. A única solução que foi realmente efetiva pra mim e que não causa nenhum prejuízo pras plantas nem pros seres humanos que eu encontrei, pessoal, foi esse remédio aqui, ó! Vou fazer até um vídeo pra vocês, o nome dele é Citromax. Qual que é a diferença dele? Se você usa um bygone numa formiga dessa, ele vai matar ela na hora, mas as outras que estão escondidas na casinha delas, elas vão permanecer lá. Então você não consegue resolver o problema, tá? Não consegue. Mas com o Citromax, o que ele faz? Ele age no cérebro da formiga e ele é altamente contagiante. Ele prolifera um fungo no cérebro da formiga que acaba matando a formiga, tá? Então ele é muito eficiente. Qual que é a forma de aplicação, pessoal? Ele é um sprayzinho, tá? Tem esse enxatinho aqui assim, ó. Você tem que só molhar a formiga. Você não vai afogar a formiga não, vai só molhar, tá? Ó! Ele é muito eficiente, pessoal. É impressionante como ele é eficiente. Não precisa nem jogar na planta, não. Aqui hoje eu joguei em algumas. Como elas vão todas pra toca delas, não tem nenhum segredo, não. Então, possivelmente, todas vão acabar morrendo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí. Olha quanta formiga, pessoal. Olha quanta formiga. Eu deixei até um tempinho só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Elas comem as frutinhas. Elas atrapalham o desenvolvimento da planta, tá? Abalam as raízes da planta. Então, pessoal, é uma praga que a gente não dá muito valor, mas ela acaba atrapalhando bastante o nosso pomar, tá? Inclusive, quando ela toma a planta por pulgões, pessoal. Aí fica muito mais difícil de controlar quando você deixa chegar nesse ponto. Por isso que eu gostaria de ressaltar a importância de você sempre olhar o seu pomar e ver se tá acontecendo esse tipo de problema no seu pomar, tá? Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, pode deixar um like. Quem não é inscrito ainda pode se inscrever. E eu vou fazer um vídeo depois, pessoal, mostrando pra vocês como é o meu processo completo de plantio, tá? Além da poda de raízes também. Eu tô com um facão muito ruim aqui em casa. Vou ver se eu consigo outro. pra mim poder fazer um vídeo de maior qualidade pra vocês podando as raízes e fazendo um processo completo de plantio. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.